Quem costuma reduzir a velocidade só quando encontra a sinalização de que tem radar por perto, vai ter que aprender a respeitar a velocidade permitida para não ser multado. A partir de agora, todas as placas avisando dos radares não serão mais obrigatórias em ruas e rodovias. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito publicada essa semana acabou com essa exigência. A reportagem é de Carla Vatier. Nas ruas ou nas estradas, elas avisam o limite de velocidade permitido. E quando há fiscalização eletrônica, elas também estão lá, indicando que é preciso reduzir o ponteiro do velocímetro. Até a semana passada, a lei obrigava a colocação de placas alertando sobre a fiscalização. Mas o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, decidiu acabar com essa exigência. Agora, nada de aviso para radares móveis e fixos, nem nas cidades ou nas rodovias. Eu acho a medida adequada, porque a quantidade de acidentes que a gente tem é absurda. Morre praticamente uma população, uma pequena cidade por ano. E eu costumo andar na velocidade da via, que a placa indica. Então, para mim, não faz diferença. Eu pensei em comprar o Robotron, que é um aparelho que avisa os pardais. Porque sem placa fica difícil. Os motoristas não terão mais as placas de aviso. Em compensação, os equipamentos de fiscalização não poderão ficar escondidos. O objetivo da mudança é reduzir o número de acidentes, já que muita gente só tira o pé do acelerador, onde os radares estão presentes. Eu creio que sim, que reduz o número de acidentes. Porque você andando na velocidade da via, andando na velocidade que foi planejada para aquela via, ela já foi planejada pensando nisso, na segurança do usuário. Então, isso faz reduzir o número de acidentes. Assim como em outros estados, por enquanto, no Distrito Federal, as placas já existentes não serão retiradas. Para o DETRAN, a medida vai ajudar a educar os motoristas. Nós esperamos que crie no cidadão a educação, de modo que ele possa, ao iniciar a travessia de uma via, onde a velocidade esteja fixada em 80 quilômetros, ele mantém essa velocidade do início ao final. Ou seja, ele não precisa mais, hoje, o DETRAN ficar indicando onde tem equipamento, até para que ele não fique utilizando o subterfúgio de frear ao se aproximar do equipamento e voltar a acelerar quando ultrapassá-lo. A resolução do CONTRAN mudou ainda a exigência de estudo prévio para radares móveis em rodovias. Agora, qualquer ponto pode ser fiscalizado.